Minha prima Tatiana pediu o que? Gustavo Lima e... safadão? Quem pediu? Tatiana? Beleza, estamos fechados, calma. Vamos mandar um Gustavo Lima, qual que você truque de cabelo? Eu vou cantar um aqui do Gustavo Lima, que eu gosto muito. É a abertura do nosso show aí, quando ela faz aí na cidade. Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece, só me sente bem longe, vira a cara, vixe que não viva, mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo, sei o seu, não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, pegando, me procura, porque eu morro de medo, de te perdoar. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer. Sem mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer. Sem mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale o real, mas eu adoro.